E no comando da música jovem, abrindo espaços para tudo a que tem direito, um amante latino, Sidney Magal. E no comando da música jovem, abrindo espaços para tudo a que tem direito, um amante latino, 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 um E o meu sangue corre com você Você é o meu que eu sou Você é o que quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda a hora que a minha vida eu chego Eu te conto bem Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo Toda a hora que a minha vida eu chego Eu te amo Eu te amo, meu amor Eu te amo Toda a hora que a minha vida eu chego Eu te amo